Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês um tema bem interessante, como melhorar a performance masculina após os 30, 40 anos de idade. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui para que eu possa respondê-los depois. Bem, o que a gente sabe é que a testosterona tende a cair a partir dos 30 anos de idade. Geralmente, a testosterona cai 1% ao ano após os 30 anos de idade. E a testosterona livre, que é aquela que ativa, que dá os nossos sintomas de vigor, libido, ela cai mais ou menos 2% ao ano a partir dos 30 anos de idade. É muito diferente, por exemplo, da queda hormonal que a gente encontra nas mulheres na época da menopausa. Geralmente, essa queda hormonal ocorre de uma maneira abrupta, ela corre próximo dos 50 anos de idade e no homem não. A testosterona vai caindo devagarzinho ao longo do tempo e os sintomas são gradativos, aparecem de uma forma lenta e às vezes podem até confundir o médico que está avaliando. E quais sintomas que a gente vai encontrar? A gente pode dividir em três tipos de sintomas. Os sintomas comportamentais, que é cansaço, fadiga, alteração do sono, alteração da memória, problemas cognitivos e até pode apresentar depressão. Os sintomas físicos, eles são perda da força, perda da massa muscular, perda da massa óssea. Geralmente, esses pacientes vão evoluir para osteopenia, osteoporose. E aumento da gordura abdominal, aquela gordura visceral, aquela gordura que aparece na barriga. E também nós temos os sintomas sexuais, que é a diminuição do libido, do apetite sexual e até mesmo aqueles sintomas relacionados à impotência sexual, à disfunção erétil, dificuldade para manter a ereção. Que esses são os principais, né? E geralmente são esses que fazem com que o paciente procure o médico andrologista, urologista. E será que a gente pode mudar os fatores de risco? Sim, a resposta é sim. As únicas coisas que a gente não consegue mudar é a idade cronológica, né? Ou seja, o tempo passa igual para todo mundo aí. E os fatores genéticos, né? Que estão relacionados às doenças que vieram, que são decorrentes da nossa família. Tipo, o maior risco de infarto, o maior risco de acidente vascular cerebral, o maior risco de câncer. Mas a gente sabe que se a gente conseguir mudar os fatores ambientais, os fatores genéticos, eles podem nunca aparecer. E como é que a gente pode fazer, assim, umas dicas aí? Como é que a gente pode melhorar a queda da testosterona ao longo do tempo? Principalmente após os 30 anos. Primeira coisa que eu poderia aconselhar a vocês é ter um sono regular. Ter um sono aí de mais ou menos umas 8 horas por dia, né? Não dormir períodos menores que 6 horas, porque há uma menor produção de testosterona nesses pacientes que dormem menos de 6 horas. Diminuição do estresse, né? Do estresse do dia a dia. Principalmente porque há um aumento da produção de cortisol. Esse cortisol, ele faz uma queda da testosterona. E, consequentemente, o paciente pode evoluir mais rápido aí para uma perda de testosterona ao longo da vida. E a gente sabe que o estresse, ele está no dia a dia de todo mundo, né? Então, se a gente puder, de alguma forma, diminuir o nível de estresse, talvez fazendo até alguma atividade física, alguma meditação, é interessante aí para a gente controlar os níveis de testosterona. Evitar alimentos que contêm fitoestrógenos, principalmente a soja, a linhaça e o tofu, né? Esses alimentos aí, eles até diminuem o estresse oxidativo aí, a produção de radicais livres, mas só que é uma molécula muito parecida com o estrogênio. Então, esse tipo de produto aí, em excesso, né? Ele pode causar, de acordo com alguns trabalhos, né? A queda da testosterona. Lembrar de sempre diminuir a obesidade, né? Quanto mais magro a pessoa menor, é a quantidade de testosterona que ela vai perder para a gordura. Então, sempre procurar ter uma vida mais regrada em relação à alimentação, fazer atividade física. Isso é importantíssimo para manter o nível de testosterona alto. Diminuir o excesso de bebida alcoólica, porque isso vai estimular a estereogênese, né? A aromatase, que é a conversão da testosterona em hormônio feminino. Então, pessoas que ingerem muita bebida alcoólica têm uma tendência maior a ter um nível menor de testosterona. E falando um pouquinho aí dos alimentos aí que podem contribuir para a melhora da testosterona, a gente pode citar aqui o zinco, né? A gente observou que uma queda do zinco na alimentação, ele pode diminuir a testosterona em até 75%. Então, a gente procurar aí alimentos aí que tenham bastante zinco. A gente pode citar aqui o feijão. A ostra são alimentos aí que podem contribuir para o aumento do zinco. Te lembrar aí dos alimentos que contêm folatos. Os folatos, eles ajudam também a aumentar a testosterona, né? Lembrar que eles estão presentes aí nos legumes verdes escuros, né? Então, procurar se alimentar aí de legumes que tenham essa coloração verde escuro. A vitamina K, que é produzida aí pelas bactérias intestinais. Então, procurar ter um hábito intestinal adequado, né? Essa vitamina K, ela vai agir aí na melhora da força muscular e, consequentemente, vai melhorar também a testosterona. E a vitamina C, né? Que a gente precisa ter uma vitamina C adequada porque ela vai diminuir os níveis de cortisol. E a gente já citou aqui nesse vídeo que os níveis de cortisol elevado, ele vai diminuir o nível de testosterona. Então, sempre procurar alimentos que tenham vitamina C, laranja, limão, acerola. Bem, eu vou deixar um outro vídeo aqui pra vocês referente à testosterona. Espero vocês no próximo vídeo.